Feinho Feinho Virgula zero de chance de eu te pegar Você tem zero, 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 zero Zero, meu bem E reticência Tiago brava, chega pra cá, explica pra gente o que que é isso aqui, jovem Rapaz, aí de longe é feio, mas quando chega perto parece que tá de longe É assim, ó Olha, feinho Você cobra quanto pra assustar umas vinte em casa As mulher falava Feinho Coloca um pano nesse corpo e nessa cara Vira múmia e fachada que é melhor Mas eu entrei na academia, dei um duro noite e dia Eu tô bem, eu tô bombado Medi umas plásticadas finas e um produto lá da China Neném, tô um pecado Agora que tem fila, a vontade pode entrar Você tem zero, 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 zero Virgula zero de chance de eu te pegar Você tem zero, 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 meu bem Você tem zero, 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 meu bem Já era, não tem chance mais, hein? Você tem zero, 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 meu bem E reticência Valeu, Edson e Vinícius, tamo junto, só na seduzência Feinho 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 Obrigado.